Olá, pré-dois! E eu trouxe mais uma brincadeira. A brincadeira de cara de quê? Só que hoje, nessa brincadeira de cara de quê, a Tia Ana vai fazer as perguntas e vocês aí, na casa de vocês, vão responder para a Tia Ana com a cara de quê vocês ficariam. Quando você assiste TV, um desenho bem legal, qual é a cara que você fica? Eu fico, ó, feliz. E vocês? Quando brinca com os amigos, eu fico apaixonada. É muito bom brincar com os amigos, não é, pré-dois? Agora esse, quando você se machuca, eu fico triste, muito triste. Não é legal sentir dor, né? Se machucar. Ah, quando vamos viajar, alegria, alegria, viajar, oba! Esse também não é muito legal. Quando você quebra algum brinquedo, quando quebra sem querer, não tem problema, né? A gente tenta consertar. E quando briga com o amigo, é legal brigar com o amigo para dois? E aí a gente precisa ficar triste, né? Porque brigou com o amigo, o coração, ó, não fica feliz. Ah, agora tem uma coisa que a gente fica muito feliz. Eu fico quando a gente precisa estudar. Ah, que alegria, muito bom estudar para dois. E olha, quando brinca com o amigo e perde no jogo. Isso, não tem problema. Nós vamos jogar outra vez e cada vez um pode ganhar e o outro perder. Ah, esse também é feliz. Quando você está juntinho da mamãe, é só amor, só alegria. Brinca aí, manda a resposta para a Tia Ana. Tchau, tchau!